O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Galera, nós que somos gamers, nós sabemos o quanto é caro a gente manter esse hobby, manter essa paixão aqui no Brasil. Jogos são caros, consoles são caros, periféricos são caros, tudo é um absurdo de caro no Brasil. E aí, cara, toda vez que tem algum tipo de política envolvida com jogos, alguma proposta de um senador, algum deputado falando merda, tudo isso normalmente é o quê? É pra atrapalhar o desenvolvimento de jogos. É senadora querendo falar que esportes não é esporte de verdade, querendo proibir jogos violentos, toda essa situação. E aí, recentemente, a gente teve uma notícia boa, que eles estavam querendo reduzir os impostos de jogos, de consoles, pra 0%, cara. A gente trouxe a notícia pra vocês, era uma votação, era uma notícia incrível. E agora? É bizarro, mas é o que tá acontecendo. Senadores estão xingando e lutando pra barrar essa redução de impostos sobre jogos, cara. Você acredita numa merda dessas? Isso é uma safadeza absurda, isso é novamente o jogo de interesses públicos, e cara, agora eles estão se metendo novamente no mundo dos jogos. Então a gente precisa passar essas notícias pra vocês entenderem. Quem fala com vocês aqui é o Lion da Central, e agora eu e o White, a gente vai explicar essa safadeza desses senadores querendo parar uma redução de imposto, velho. Olha só, quando que a gente tem isso, White? Agora os caras querem barrar isso? Uhum. Ô, vamos falar real. Tem aquele ditado, né? Alegria de pobre dura pouco. Né? A gente tava aqui todo feliz, a gente tá tendo o Paulo Guedes, né, que é o ministro da Economia, querendo passar isso de uma vez por todas, ele tá louco pra passar essa redução de impostos de eletrônicos e telemarketing, né, essas coisas. Mano, é 0% de imposto, vocês têm noção disso? É 0%. Quando vocês ouviram algum governante chegando falando queremos colocar o imposto em zero, é muito raro isso. É sério, isso é ótimo pros gamers, isso é ótimo pra economia do Brasil, sabe? E a gente vai debater sobre isso com vocês, as perspectivas, o que a gente acha também, mas cara, como eu disse, alegria de pobre dura pouco. Aí do nada vem meia dúzia querer barrar o bagulho, sendo que é uma coisa boa. Sério, isso é foda, Lion. Ô, eu fico muito puto, velho. É uma safadeza. Vamos explicar a situação pra vocês. Mas antes, vocês já conhecem a Majestuza Store? A Majestuza é gamer, e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito. Então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuza Store, beleza? Basicamente, a gente tem o ministro da economia, como você mesmo falou, né? O Paulo Guedes. E ele implementou uma portaria no ministério, que basicamente vai estabelecer novas regras pra uma redução temporária de impostos de importação. Basicamente, quando você vai importar um bem de informática, de capital, de telecomunicações, quando você for importar eletrônicos e coisas de informática pro Brasil, você tem que pagar um imposto. Vai ter uma líquica de impostos. E aí, cara, ele reduziu pra zero. Tava em 14% do valor. Agora tá em zero. Ele reduziu tudo. Tudo. E aí o que aconteceu é que a gente teve uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e, cara, os senadores se juntaram e alguns senadores começaram a xingar a proposta, ofender, e já estão se juntando pra poder barrar essa mudança, velho. Essa portaria. Ou seja, é um absurdo. Por quê? Com essa portaria, cara, 0% de impostos vai beneficiar o nosso mercado, porque a gente vai ter acesso a esses produtos. A gente tá falando de computadores, celulares, jogos, telecomunicação. Então, cara, zerar esses impostos ia beneficiar gigantescamente a economia brasileira. A gente tá falando de movimentar o mercado em questão de brasileiro consumindo produtos e movimentar o mercado em questão que os investidores de outros países vão ter o interesse em trazer mais produtos para o Brasil, trazer fábricas, lojas especializadas e serviços para o Brasil. E isso vai gerar um carrossel econômico completo. Isso foi um dos motivos pela qual o Nintendo e as outras empresas de games saíram do Brasil. Impostos altos, burocracia. Mano, os caras não querem estar aqui no Brasil produzindo nada, porque não é lucrativo. Os caras vão fazer isso em outro lugar. E com redução de impostos, isso atrai as pessoas pra cá de novo. E é isso que a gente precisa nesse momento, tá ligado? O Brasil tá ferrado. E aí a gente teve essa portaria e olha só que absurdo. Ontem, terça-feira, dia 9, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que inclusive já foi várias vezes candidato a presidente da República, foi e falou que este daqui era, abre aspas, nunca vi uma medida tão mal feita, tão intriguista, tão vagabunda quanto este decreto de quinta categoria. Ela é mal feita, voltada contra a indústria de bens de capital e bens de informática instalada no Brasil. E aí, pra se juntar o José Serra, a gente também teve o senador Jean-Paul Prates, que ele é do PT, do Rio Grande do Norte, e o Oreovisto Guimarães, do Podemos. E, cara, eles também se juntaram e falaram, abre aspas, como um burocrata escreve uma portaria dessas sem conversar com os que estão produzindo. Ou seja, eles soltam um texto desses, ofendem uma proposta dessas, e aí, o que eles fizeram depois disso, cara? Eles ainda se juntaram, porque eles vão apresentar um projeto pra derrubar essa portaria. Eles estão se juntando pra derrubar isso e trazer de volta o imposto. É um absurdo! Isso é uma safadeza! Eles querem proteger a economia brasileira, que é proteger as indústrias daqui, as empresas que produzem aqui no Brasil, brasileiras, em detrimento de fechar de novo o mercado pra estrangeiros. Só que, mano, sinceramente, eu sou totalmente contra isso de fechar a economia aqui, eu acho que tem que ter, sim, a abertura do mercado. Eu sou totalmente liberal em questão de economia. Mano, libera tudo, velho. Imposto, foda-se o imposto, velho. Tira o imposto, deixa os caras virem, porque isso é bom pro consumidor, velho. É bom pro povo, velho. A gente tá falando do Brasil. A gente não tá falando dos Estados Unidos, que tá sendo ao contrário, né? Que o Trump tá querendo, tipo, proteger as empresas nacionais por causa da China. A gente tá falando do Brasil, velho. Eu acho que o correto é abrir o mercado, é deixar o imposto zero. Eu não sei você, Lian. Então, você vira e pensa. Agora é o momento da questão. Lian, eles abaixaram os impostos. Por que tem senador xingando e lutando pra aumentar o imposto de novo? Qual que é o benefício disso? E eu te explico qual que é o benefício. A desculpa do José Serra, a desculpa desses outros senadores, é que isso vai fazer mal para a indústria brasileira. Ele fala que, por exemplo, indústrias... Ó, se vai diminuir impostos para a informática, empresas brasileiras como a Positivo, a Multilaser e outras de comunicação brasileira vão sair prejudicadas por quê? Porque o iPhone vai vir com zero de imposto, entendeu? O computador vai vir com zero de imposto, os televisores podem vir com redução de imposto. Ou seja, se você tem um produto da Positivo e um produto da Apple, e ambos estão com um valor semelhante, qual que você vai levar? Qual você vai escolher? Entende? Sendo que, atualmente, não é assim que funciona. Você está ligado que o iPhone é muito mais caro. E isso será por causa, não só da questão da marca, mas a questão de impostos. E aí, fica mais fácil para o brasileiro comprar um celular, um PC da Positivo, do que ir lá e comprar um Apple. Entende? E aí, essa é a desculpa deles. É para proteger o mercado brasileiro, proteger a indústria brasileira. Mas vamos falar a real, White, quantas empresas de informáticas a gente tem no Brasil que são fortes? Hã? É, poucas, né? Dá para contar no dedo, velho. Não vem me falar que isso aqui, não, a gente precisa proteger as nossas indústrias. Mano, a gente não é Estados Unidos com o Vale do Silício, meu amigo. A gente tem aqui, a gente tem uma Multilaser, a gente tem a Positivo, a gente tem o que mais? Eu nem consigo me lembrar. Eu nem tenho, eu nem tenho exemplo nessa porra. Vocês não têm nada. A gente não tem nada. A indústria brasileira é uma piada em questão de desenvolvimento, tecnologia e informação. O que a gente tem de desenvolvimento é questão o quê? É para pedágio, é para multas, é sistema de multa para pegar a multa bonitinho, é o sistema de pedágio. Os radars funcionam direitinho aqui no Brasil. O radar está funcionando. O sistema de comunicação de empresas de telecomunicação pega maravilhosamente a rádio, só que não, o sinal sempre cai. A tua 3G está funcionando aí? Agora é 4G já, eu estou perdido. 4G, no Japão eles estão em 20G e a gente está no 4G aqui que está caindo aqui. Por quê? Porque eu estou dentro de casa. Então é um absurdo, entende? A indústria brasileira é ridícula, a gente tem zero investimento no governo, a gente tem zero investimento internacional. Por quê? Porque não tem interesse em se investir no Brasil. E aí quando você tem uma proposta dessas, uma portaria dessas que vai reduzir os impostos, cara, vai chamar a atenção de Microsoft, vai chamar a atenção de Sony, vai chamar a atenção de Nintendo. Eles podem trazer bens para cá com imposto zero, isso vai movimentar o mercado. E o White, isso ainda também pode movimentar emprego. Já pensou se eles trazem novas lojas, novas fábricas de consoles, jogos, informática aqui no Brasil? É emprego, cara, entende? Só que eles não fazem isso por quê? Não é pela desculpa de preciso proteger a indústria nacional. É porque estes senadores, eu não posso indicar nomes porque senão eu sou processado porque Brasil é isso, é direitos humanos, é direito do político, é o direito da cabeça do meu pau genial para vocês, seus safados, corruptos safados. Mas o que acontece é, esses safados que estão aí fodendo com o seu dinheiro que você votou para botar esse cara de pau ali no Senado, eles têm investimento em quê? Em empresas nacionais. A Odebrecht é nacional. A Odebrecht estava no escândalo da Lava Jato, bilhões de dólares envolvidos e quem que sai ganhando com isso? Os políticos, eles são donos da Odebrecht, eles são donos de marcas certamente como o Positivo, como o Multilaser, vai saber que marcas que eles não têm investimento, propina. Então, isso tudo está rolando para quê? Para manter com que a sua única opção de comprar eletrônicos no Brasil, comprar esses bens no Brasil, seja a indústria nacional, porque eles vão ganhar dinheiro. Eles aumentam os preços, eles diminuem os preços e aí eles vão ganhar por quê? Porque, ah, eu investi aqui alguns milhões que eu roubei aqui numa construção ali do governo nessa empresa. Agora eu quero fazer essa empresa crescer. Mas se essa porta aqui de Imposto Zero Internacional vai ferrar a minha empresa, eu não vou deixar passar. Então, novamente a gente vê um jogo de negócio aqui, um jogo de interesses absurdo. A gente pensa que a Lava Jato está melhorando, está melhorando em alguns aspectos, mas, mano, o sistema continua vivo, o sistema é foda e o sistema está aí até agora, cara. Enquanto a gente não tirar todo mundo de Brasília e tacar do zero, a gente não consegue fazer diferença, velho. E é um absurdo, porque a gente é um canal o quê? De jogos. A gente está falando só de jogo. Imagina se a gente pegasse para falar de qualquer safadeza que tem em Brasília, velho. A gente estava no cu do peru, velho. sete vídeos ou mais todo dia, já dizia David Jones. Exato. Então, é uma safadeza, é um absurdo. A gente está passando isso para vocês, para vocês ficarem cientes que esses senadores estão tentando derrubar, tá, essa medida de zero imposto sobre informática. E, cara, vocês têm que ficar de olho nisso, não é por causa que, ah, eu sou gamer, ah, isto é de meu interesse. Não, tudo em questão de redução de imposto tem que ser do seu interesse, porque você já paga imposto demais, meu amigo. Exato, velho. É imposto no produto, é imposto na renda, é imposto em tudo, velho. Não, pelo amor de Deus. E, Lion, os caras estão tentando, até agora não passou a previdência. Você acha que em redução de imposto os caras não iam tentar barrar também? Se uma coisa que é super importante os caras estão barrando também? Exato, sabe? Como é que faz, mano? É complicado, velho. É tudo um jogo de interesses, cara, tanto econômicos quanto também políticos, né, porque você pode ter certeza que tem galera lá pró e anti-Bolsonaro e aí eles também estão se posicionando. Esse é o problema do Brasil, cara. A gente não se posiciona por ideias. Porra, se você é um senador, se você é um deputado, você tem que estar lá para aprovar ou reprovar uma emenda, um debate... Se ela é boa para o povo ou não. Exato. Mas eles não fazem isso. Eles não fazem. Eles fazem por quê? Só pensam no partido, né? Só pensa em ser de esquerda e direita. Mano, damos o partido, velho. Você tem que pensar nas ideias, velho. Esse é o problema do Brasil, velho. Vocês são safados. Ah, a ideia não foi minha? Ah, então eu não vou votar. Exato. Eu vou votar não. Se fosse do meu amiguinho, eu votava sim. Exato. Dá licença, né? Então, é um nojo, velho. É um nojo. Eu não estou aqui para falar de esquerda, de direita, de Bolsonaro, de Haddad. A gente não está falando de nada disso. A gente está falando do sistema e de ideias. E no caso, a gente tem uma ideia ótima, que é a redução de impostos. E os caras estão querendo barrar. Estão falando que isso daqui... Independente de quem fosse, essa proposta tinha que passar. Exato. Eu estou cagando seu Serra, seu Lula, você é a puta que me pariu, velho. É safadeza vir e falar uma coisa dessas e ainda utilizar a indústria brasileira como bode expiatório. safadeza absurda. Você tinha que ter vergonha na cara de fazer um trabalho desses e pensar que a gente ainda vota em pessoas como vocês. Por favor, galera, compartilhem esta falta de vergonha na cara. Compartilhem essa notícia absurda porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo, cara. A gente precisa se movimentar para quando acontecer uma coisa boa dessas, que é uma redução de impostos, a gente compartilhar e quando tentarem barrar, a gente também compartilhar e informar e deixar a galera sabendo, ciente dessas safadezas, cara. Não, vamos deixar isso aqui passar por baixo do tapete, não. Exato. Então, qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe ela nos comentários, bora debater, a gente precisa colocar isso em alta, cara. A gente precisa colocar isso na boca do povo porque senão, esses caras vão lá, barram essa portaria e a gente volta a pagar mais, cara. Você, meu amigo, você já paga imposto pra caralho. O bolso desses caras de Brasília já está lotado. A gente precisa de gente de verdade administrando o povo. A gente precisa de gente de verdade que está lá pra votar por ideias e não por partidos, não por bandeiras, não por interesses. É por isso que o Brasil não vai pra frente e ele só vai se movimentar se você se movimentar. Então, faça a sua parte, deixe a sua opinião, compartilhe essa ideia e vamos voltar pra frente, velho. Está na hora da gente fuder Brasil, velho. Está na hora da gente mudar essa porra. Então, vamos mudar essa porra. Eu quero saber qual que é a sua opinião, deixe ela nos comentários e não se esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos gamers, então, não se esqueça de ficar de olho aqui na central, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.